Inaugurou na tarde deste sábado 2 de setembro Vita Engenharia Arquitetura e Design localizado no Centro Profissional Paludo em cima das lojas Regla um lindo e aconchegante espaço espera por você Vita será o primeiro escritório completo onde fará projetos da estrutura a decoração a reportagem da estúdio conversou com Rudiane Zacaria Arquiteta Natália Luvison Engenheira e Suelen Carlotto Design de Interiores hoje eu venho com imensa alegria falar para vocês a inauguração do escritório Vita onde nós trabalhamos com arquitetura engenharia e design interiores um escritório completo para atender vocês eu sou a Natália trabalho com engenharia atuando já um tempo com pré-moldados estruturas de industriais e hoje com as minhas parceiras estamos abrindo esse escritório para melhor atendê-los também na parte da arquitetura também desenvolvo projetos e trabalho com patologia esse escritório ele foi desenvolvido para que seja um escritório aconchegante muito acolhedor para que vocês possam vir até nós e se sintam muito felizes acolhidos e um ambiente gostoso para ficar e desenvolver os seus sonhos querendo ou não os projetos são muitas realizações de sonhos isso também uma vida por isso que o nome é Vita que vem do italiano vida boa tarde pessoal então como arquiteta e urbanista com especialização no design biofílico e também na arquitetura biofílica hoje a gente está inaugurando o escritório Vita juntamente com as minhas parceiras a Natália Sueli e é válido também ressaltar que além dos trabalhos junto com elas a gente está trabalhando também individual então caso alguém precisar de um trabalho apenas de decoração apenas do design de interiores apenas da engenharia ou apenas da arquitetura é válido frisar isso que também trabalhamos separadamente individualmente e juntas boa tarde pessoal então nós estamos aqui realizando nesse sonho que é a inauguração do nosso escritório então nosso escritório ele é um escritório completo que vai desde a arquitetura engenharia e design de interiores eu atuo no ramo do design de interiores já três anos e trabalho também na questão do online e por todo o Brasil em São Paulo temos projetos em Porto Alegre então nós atuamos aí aonde vocês precisarem eu sou especialista em design de interiores e estilos decorativos então eu procuro sempre captar a essência do cliente esse é o nosso foco nosso objetivo é criar ambientes para o nosso cliente que traduz a personalidade a identidade e afetividade da família pessoal venham nos conhecer estamos situados em cima da loja rega na avenida julho de castilhos na sala 603 vocês venham aqui tomar um café conhecer o nosso ambiente e quem sabe realizar um projeto conosco siga-nos nas nossas redes sociais com arroba vita underline enge underline arc underline int de interiores e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL